Que ama vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo, essa espelha ama você Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo, essa espelha ama você Deus te ama e é o que ama e assim devemos ouvir Deus te ama e é o que ama e vivamos sempre assim Amém! Aleluia! Seja adorando e exaltando o nome santo do Senhor Porque Ele é vivo e reina para todos sempre, na minha e na sua vida Aqui você não pode ficar calado, aqui você tem que exaltar Aqui você tem que adorar, aqui você tem que glorificar o nome santo do Senhor Porque Ele está aqui no nosso meio nesta noite E se você ficar calado, asco o que vai acontecer lá naquele dia Porque o Senhor vai dar todas as provetas E no dia da proveta vai ter barulho E quem entende o barulho, comece a glorificar o nome santo Quem é do barulho, comece a adorar, comece a glorificar o nome santo Comece a adorar, comece a glorificar o nome santo, comece a glorificar o nome santo Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus poderoso, vamos cortar de pé Pega o melhor para a casa de Deus nesta noite Vamos ofertar a casa de bar, a casa do Senhor, aleluia! Vamos ofertar o melhor Ah, pastor! Não, não, pastor, é a obra A obra do Senhor Nossa irmã Caim já está preparada, está louvando o Senhor Nosso irmão Ronaldo diz, valeu só, diz em oferta nesta noite Em nome do Senhor Jesus Glória a Jesus, Deus seja louvado Aleluia! Quanto saque, aleluia! Creia no milagre de Deus na sua vida Levanta as suas mãos para o céu Vamos creia, meus amados irmãos Aleluia no poder de Deus nesta noite Através da oferta Aleluia naquele que estima na casa do Senhor Porque a vida nos diz que Deus reverterá Todo mal acerta-lhe pois na sua casa, na sua família, amém? E tu comerás o melhor nesta terra Porque é promessa da palavra de Deus Eterno Deus, soberano Pai Nós colocamos, meu Deus amado Os seus filhos agora, meu Deus amado Na tua presença Como já estão, meu Deus, agora ofertarão Ó, Deus amado, na tua casa com alegria Ó, Deus, dia de sacrifício Esta oferta, meu Deus amado Chega com um cheiro suave Até as vossas marinas, Senhor Ó, Deus, quem não repreenda todo o mal Senhor amado Que haja prosperidade em abundância Meu Deus, é que não queremos emprestar Mas que podemos Meu Deus, dar, meu Deus amado E se alegrar na tua presença, meu Pai Opera nesta noite um grande milagre Repreenda todo o teu morador Meu Deus, o portador Meu Deus, o destruidor Pai, meu Deus, em nome de Jesus Eu declaro a bênção da prosperidade O dom, meu Deus, da riqueza Que haja, meu Pai Uma chuva de poder e de glória E de riqueza Na vida deste irmão E nesta minha irmã, meu Deus Para a glória do teu nome, meu Deus Eu abençoe cada um, meu Deus E a cada oferta Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Quantos podem dizer amém 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 Amém. 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 Amém.